Uma situação que vem chamando a atenção é o lixo e entulho jogados em qualquer canto aqui de Goiânia. A Prefeitura, isso é região metropolitana, né? É um problema do Brasil. A Prefeitura de Aparecida quer a ajuda da população para punir quem descarta lixo e entulho em áreas públicas. Você que tá aí em Aparecida de Goiânia, viu alguém descartando, pega o celular, filma, é bom pegar placa e tudo mais, né? Basta mandar vídeos ou fotos do infrator ou da infração, né? A multa não é barata não, viu? A Patrícia Piaça vai mostrar de que forma cada cidadão de Aparecida pode virar um fiscal da Prefeitura. Olha aí. Um flagrante feito por um morador indignado. O cara vem jogando lá da c****, vem jogando o lixo aqui, ó. Aqui é o lixão, ó. Os homens parecem não se importar com a filmagem e seguem descartando o lixo de uma carretinha em um lote baldio. Cenas assim em Aparecida de Goiânia são comuns. No Jardim dos Buritis, flagramos um monte de galhos e lixo, até mesmo no canteiro central da Avenida das Palmeiras. Na calçada em frente, um móvel velho abandonado. E um pouco à frente, um lote baldio tomado pelo mato alto e entulho. Seu Silvio reclama que esse é um problema de quase 10 anos. A gente peleja para alugar isso aqui, para limpar aqui e a gente usar. Não aluga, não limpa, não constrói, entendeu? E é isso aqui direto. É gente jogando cachorro morto aí. Meu vizinho aqui, coitado dele, que limpa lá, ó. Lá. Jogar lixo em local proibido é crime ambiental. A multa varia de 700 até 5 mil reais. O veículo utilizado no descarte pode ser apreendido e, dependendo do caso, a pessoa pode ser presa. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aqui de Aparecida de Goiânia, existem locais próprios pro descarte desse tipo de material. Se você tá fazendo uma obra, você tem que contratar uma caçamba. Se você tá mexendo, às vezes, com uma árvore, ou se você vai descartar um armário, um sofá, é ligar lá pro Disque Treco, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela busca, ela recolhe. Agora, se é grande quantidade, aí a Secretaria não tem como recolher, aí você tem que contratar uma caçamba. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de Aparecida, por ano são gastos entre 4 e 5 milhões de reais em mutirões de limpeza. Dinheiro que poderia ser destinado a outros benefícios para a cidade. A Secretaria da Pasta, Valéria Pettersen, pede a colaboração da população para denunciar. As multas, nós temos vários vídeos com várias placas e nós iremos multar. E nós queremos pedir ajuda também da população. Você que tem câmeras, você que pode gravar filme, grave, nos envie que nós vamos também multar esses que não pensam pela cidade. Qual a punição para quem for flagrado descartando lixo de forma irregular? Olha, o Código de Postura regulamenta isso muito bem. Ele pode pagar até 5 mil reais de multa. E se reincidente, pode pagar ainda mais. Ela também conta que existe um projeto para criação de ecopontos, que deve ser colocado em prática em breve. Nós estamos já fazendo o projeto dos ecopontos, estudamos as regiões principais para colocar regionalmente, para que a gente possa, então, também para que o pessoal que tem a carroça, a carretinha, vá descartar nesses pontos. Mas hoje nós temos o aterro sanitário que aceita.